Liga o microfone, por gentileza, deputada Alice Portugan. Dependo da mesa agora. Não, não, é a tecnologia, não sei o nome. Muito obrigada. Senhor presidente, a questão de ordem lastreada dos artigos 110 a 117. Eu fiz questão de ler porque, com muitos anos de atuação aqui na Câmara, eu já, por muitas vezes, tive vontade de expressar sob a forma de moção as minhas opiniões, os meus sentimentos, as minhas conclusões sobre fatos. Mas, nossas excelências podem abrir, inclusive, o aplicativo InfoLeg e vai verificar que nos tipos de indicações e de tipos de proposições legislativas, peço silêncio ao auditório. Para assistir o conteúdo na íntegra, clique no primeiro título deste vídeo.